Imagine uma mente calma, livre de ruídos, focada no essencial, capaz de apreciar a beleza nas coisas e tomar decisões com clareza. Essa é a mente de um minimalista. Num mundo acelerado e cheio de distrações em que vivemos, cultivar uma mente minimalista pode ser o segredo para alcançar uma vida plena. Primeiro vamos definir o que é uma mente minimalista. Essa definição está aqui no meu livro, na página 90. Uma mente minimalista é uma mente livre de crenças limitantes e aberta à aprendizagem para uma vida consciente, simples e sustentável. Uma mente minimalista valoriza o essencial e busca clareza e significado em todas as áreas da vida. Portanto, isso não se reflete não apenas em nossos bens materiais, mas também em nossos pensamentos, preocupações e compromissos. Eu particularmente não acredito em uma mudança de vida sem que haja uma mudança de mentalidade. O minimalismo, antes de tudo, é uma abordagem mental. Eu te convido a acalmar a sua mente para você absorver com qualidade todo o conteúdo desse vídeo. Apresento agora para você os 6 segredos de uma mente minimalista. Primeiro segredo. Entre os benefícios de uma mente minimalista, um dos primeiros que você irá usufruir é a redução significativa do estresse. Ao se apropriar-se desse estilo de vida, você irá liberar-se das pressões do consumismo desenfreado, da busca pelo último objeto da moda e da sobrecarga de compromissos, descobrindo um nível de paz e tranquilidade que muitas vezes você nunca experimentou. Vai por mim. É difícil dizer que alguém alcançou uma vida plena sem diminuir a carga que pesa sobre os ombros. Eu sempre digo, se quer ser livre, livre-se. Livre-se de toda a carga física ou emocional que possa estar pesando sobre você já. O segundo segredo que eu tenho para te contar sobre uma mente minimalista é que ela vive profundamente sintonizada com o essencial. Em vez de se dispersar em inúmeras distrações, a mente minimalista valoriza a atenção plena. Quando você atingir esse nível, conseguirá manter a priorização dos seus objetivos sem perder o foco e dedicar tempo e energia ao que realmente te traz satisfação. Alcançar uma vida plena é ter uma vida fluida. Você já sentiu a sensação de paralisia na vida? Como se nada desse certo? Como se sua vida estivesse travada, sem sair do lugar? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes você tenta abraçar o mundo e acaba perdendo o foco no essencial. Infelizmente, isso acontece muito quando nós comparamos com outras pessoas. Foque você. Foque o que é essencial para a sua vida melhorar. Esse é o segredo de uma mente minimalista para a realização pessoal. Terceiro segredo. Uma mente minimalista pode ajudar você a tomar decisões com mais facilidade. Quando temos clareza sobre nossos valores e prioridades, torna-se mais simples escolher o que queremos e deixar de lado o que não serve ao nosso bem-estar e realização. Tente se lembrar. Provavelmente, as decisões mais seguras que você tomou na vida foram quando a sua mente estava limpa, livre. Portanto, esse é um grande segredo, uma grande sacada, porque manter a clareza mental vai ajudar você a avaliar se cada situação está alinhada com os seus valores. E isso o ajudará a se afastar de compromissos e quem sabe até de relacionamentos indesejados. Esse aspecto da mente minimalista é particularmente valioso em nossa sociedade, onde estamos frequentemente bombardeados por escolhas. Decidir o que comer, o que vestir, quais compromissos assumir e até mesmo decisões mais profundas sobre o nosso futuro podem ser esmagadoras. Uma mente minimalista nos permite filtrar o ruído e tomar decisões que verdadeiramente nos beneficiam. Quarto segredo. Pois quando nossa atenção está voltada para o que é essencial e belo, somos menos propensos a nos deixar abalar pelas adversidades e mais capazes de enfrentar os desafios que uma vida tem. Nos tornamos mais resilientes. Quinto segredo. E esse aqui é bem importante. Uma mente minimalista valoriza a qualidade sobre a quantidade, inclusive quando se trata de relacionamentos. Ao simplificar nossos círculos sociais, nos concentramos em cultivar relacionamentos mais profundos e significativos. Isso nos permite construir conexões genuínas com pessoas que compartilham nossos valores e nos apoiam em nossa busca por uma vida plena. Ao reduzir as distrações de relacionamentos superficiais, podemos investir mais tempo e energia para nutrir os nossos contatos, as pessoas que a gente ama e realmente importam para nós. Essa abordagem nos ajuda a criar laços mais fortes, nos proporciona apoio emocional e nos enriquece com as experiências compartilhadas. Pois, como aprendemos com o filme Natureza Selvagem, a felicidade só faz sentido quando ela é compartilhada. Sexto segredo. Uma mente minimalista pode ajudar você a manter os pés no chão, evitando o ciclo de consumismo desenfreado que muitas vezes pode te deixar preso em dívidas e uma busca constante por mais. Quando paramos de perseguir constantemente o próximo objeto, nos contentamos com o suficiente, encontramos uma paz profunda que é difícil de alcançar quando estamos sempre com a mente angustiada em busca de atender o próximo desejo. Agora que você entendeu a importância de uma mente minimalista, vamos explorar algumas etapas práticas, simples, de como desenvolvê-la. Vamos lá. Primeiro, comece questionando suas posses materiais. Faça uma avaliação honesta de suas coisas e pergunte se elas realmente agregam valor à sua vida. Livrar-se do excesso não apenas desafoga seu espaço físico, mas também alivia a sua mente. Em seguida, simplifique suas obrigações e compromissos. Aprenda a dizer não ao que não está alinhado com seus objetivos e prioridades. Isso não significa se isolar, mas sim focar sua energia nas atividades e relacionamentos que realmente importam. Pratique o desapego emocional, deixando de lado as preocupações fúteis e expectativas irrealistas. E essas ações vão liberar espaço para viver no momento presente e apreciar as coisas que muitas vezes passam despercebidas quando nossa mente está sobrecarregada. Por fim, nutra sua mente com inspiração e aprendizado. Leia livros significativos, explore filosofias de vida que ressoem com você e medite regularmente. Essas práticas ajudam a manter a sua mente minimalista em um estado de equilíbrio e paz. Aliás, equilíbrio e paz é o sentimento que eu espero que você tenha sentido durante esse vídeo. Recomendo agora que você assista esses dois vídeos, o documentário Passageiros e o vídeo 5 Arrependimentos das Pessoas Antes de Morrer. Você irá se emocionar muito com ambos. Inscreva-se no canal e continue comigo rumo a uma vida plena. Se inscreva-se no canal e se inscreva no canal.